Eu vou adorar. Bom, vamos retomar agora o controle do que acontece nos bastidores do mundo novidadeiro na televisão, tá certo? Quem está ao meu lado? O parceiro da dupla de dois mais importantes do planeta Terra. Eu aqui, coitado de Minty, o Rony e Zé Armando Vanucci. Antes dos e-mails, eu não perguntei no outro bloco, estou muito curioso de saber, essa troca de horário de sessão da Tati, como vale a pena ver de novo, deu certo? Funcionou? Deu certo principalmente para caras e bocas, foi onde funcionou mais. Na segunda-feira subiu três pontos, o que é bastante, né, para o período da tarde. Jogou melhor para a Malhação, que também subiu na audiência em dois pontos. Na terça-feira, o de hoje eu não lembro agora, Rony, mas na terça-feira já caiu um pouquinho, mesmo assim o horário está um ponto acima. Então, no ajuste, deu certo, não explodiu em audiência, mas joga melhor caras e bocas para a Malhação. O problema da Globo está no início da tarde, no video show. Video show, amanhã a gente vai ter os números consolidados, mas se der o que estava no preliminar, dá 7.7 para a Globo, 8.7 para a Record durante o video show. E o video show, Rony, a gente já falou aqui, está na hora de mudar, porque se perdeu o programa, se perdeu, a audiência está caindo. Você imagina uma audiência baixa de dois dígitos para a Globo, mesmo nesse horário da tarde, não é algo aceitável. Claro. Olha, a gente recebeu um monte de e-mails aqui perguntando sobre a saída do Geraldo Luiz, do Balanço Geral. Agora a gente sabe que ele vai estrear no dia 9 de março, domingo show, né, o domingo show, na Record. Vai funcionar essa mudança? O Geraldo é bom, né? É, o Geraldo é bom, ele já transitou por essa área do meio entretenimento, meio jornalismo, é por onde ele vai passar, Rony. Vai ser um programa. É o Domingo da Gente com Jornalismo. Para não ficar Domingo da Gente, eles colocaram um domingo show. E o domingo show, o que vai ser? Vai ser um pouco de jornalismo, um pouco de musical, um pouco de entretenimento. O jornalismo, ele funciona porque ele tem o factual e pode prender, né? Se você tiver um grande evento, segura ali, né? Vamos ver, o Geraldo tem essa pegada mais popular. E-mails. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro e-mail. Agora, não, tem o top de 5 segundos. Tá, 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 tá. Está formada a rede nacional da dupla de dois. Vamos lá. Primeira dúvida. Tá, tá. Olá, minha dupla preferida. Estou adorando a novela Joia Rara e gostaria de saber como está a sua audiência. Por que não produzem filmes nacionais com a qualidade das nossas novelas? Olhem. Na maioria das vezes, nossos filmes retratam a pobreza e tudo que há de ruim no nosso país. Abraços. Sheila Cristina, de Uruçanga, Santa Catarina. Muito legal, Sheila. Sheila, essa dá uma discussão muito grande. Claro. Mas a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, são duas linguagens diferentes, televisão e cinema. Televisão, a gente tem uma indústria, principalmente ali na Globo, que faz uma coisa impecável, joia rara. É um exemplo disso. Claro. É uma produção de época, muito bem amarrada, um texto sensacional, atores muito talentosos ali e você vê cada detalhe, o cuidado em cenografia, em figurino, em tudo, na caracterização. E tem as licenças poéticas que a Thelma e a Duca também colocam ali um Tim Maia, que não tinha ali na época, o Tiago Abravanel, interpretando ali. O cinema tem uma outra linguagem, tem uma outra pegada e, geralmente, o cineasta gosta daquela coisa mais densa, de mostrar os problemas brasileiros. É quase como um crítico, porque a gente ainda está nessa fase. Ao mesmo tempo, Rony, a gente tem boas comédias e comédias que estão funcionando. Então, de um lado, são essas boas comédias, de outro, esse filme, como as pessoas falam, retrata muito a pobreza, né? Mas é o retrato do nosso país. Quando você sai dos grandes centros, é o que você vê nisso daí. É, mas tem que mostrar os dois lados, né? Eu acho. Não são. Enfim. Outro. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Nosso amado patrimônio histórico. Nossa dupla de dois. Tenho duas perguntas. Gostaria de saber por que a Record não produz um programa de auditório ao vivo no domingo. E se é verdade que a Dani Calabresa vai estar na bancada do CQC neste ano. Abraços. Admiro muito o trabalho de vocês dois. Rodrigo Rocha. Ah, de Catolé do Rocha, Paraíba. Eu conheço. Eu estive lá. Rodrigo, a Dani estará mesmo na bancada. Foi promovida a bancada. Isso é legal, bacana. Mas ela continua nas externas, nos quadros. E qual que era a outra em relação? A Dani e também ele queria saber do... Por que a Record não faz o programa ao vivo? Na verdade, o melhor do Brasil, ele é gravado porque ele exige muitos quadros. Por isso ele tem que ser amarrado e tudo gravado, pré-produzido. Tem game, tem coisa externa, enfim. Então exige isso daí. O domingo show será ao vivo, com o Geraldo Luiz ali. É uma experiência. Depende muito do formato do programa para ele ser ao vivo ou gravado. Outro, presta atenção no que eu vou dizer agora para você, hein? Olá, grandiosíssima dupla de dois. Tá vendo? Por sinal, a melhor que eu já vi na minha vida. Oh, obrigado, coisa mais linda. Bem, e quero mais informações sobre os seriados do SBT. Quando o Arrow será exibido? Será de madrugada? Olha, Thales, aí está uma questão muito complicada lá no SBT, né? Agora, com o Danilo e com o Otávio, sobra muito pouco tempo na madrugada para séries. Eles vão exibir algumas séries. O contrato com a Orme foi revisto. O SBT ainda tem os direitos, né? Ainda continuam esses direitos das séries que estavam até agora com eles ali, né? Vai ser uma matemática ali, é uma equação colocar todo esse material numa madrugada cada vez menor. Estou já chateado que vou ficar agora um dia sem ver você. Um dia só. Sexta aqui. Aliás, quem está em casa também vai ficar aborrecido. Ele só está com a gente quarta e sexta. Mas amanhã é quinta. Passa rápido. Passa rápido. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito sucesso para você. Para todos nós, sempre. Zé Mandovanucci, o mais brilhante crítico de televisão do mundo, agora, está com a gente toda quarta e toda sexta. Hoje é quarta. Agora ele volta na sexta para responder a sua dúvida, o seu e-mail. Maria Fernanda, quarta-feira, sinto muito. Vai Naná. Um beijo para você. Obrigado, querido. Tchau, tchau. Até sexta. Até sexta. Bom, você.